E aí ó, Baile da Duda versus Social Celebs, 19 de março é hoje, os DJs que vão se apresentar, tira um pouquinho a tarja, Solano Pereira, Solano Pereira é o que? Não era Mogi? Isso é o DJ? Solano São todos os DJs, elas, olha aí Percival, o que você ia perder? Você que é mão de vaca, a tua esposa, se pudesse nessa festa, Percival, hoje, as damas não pagam até às 11 horas da noite, nenhuma mulher precisa pôr a mão no bolso até às 11 horas da noite, se chegar depois das 11 horas da noite nessa festa hoje, paga 10 reais, os homens pagam 10 reais, por que o homem sempre paga mais caro, hein? Aí ó, homem 10 reais até às 11, e se chegar depois das 11 da noite, paga 20 reais, Percival, na época que você era fervoroso por festas, não tinha uma liquidação dessa, hein? 10 reais e dama não paga? Por falar em fervoroso por festa, quem domina esse assunto é você, que aliás é um pesquisador de festas no Brasil todo, então você pode esclarecer a mim e aos telespectadores do Cidade Alerta, aquele convite lá, elas VIP, elas VIP, o que quer dizer elas VIP, bate? E olha só, aí olha só, Percival, você que é bocudo aí, organizador de festa, que coitado de mim, aí olha só, o nosso produtor recebe esse convite e como o Eder Frito adora uma confusão, o que ele faz? Em vez de ignorar o convite, ele manda mensagem, porque estavam oferecendo camarote, vocês acham que o Eder Frito tem cara de ficar em camarote? Eder Frito, imagina, o Eder Frito ele é o mais pão duro aqui da produção, coloca do lado direito um pouquinho a ação agora lá, que tá começando contra o baile funk, que a gente vai mostrar ao vivo, mas deixa eu continuar vendo essa zica aí, essa confusão da festa, vai lá, cadê a mensagem? A mensagem que o Eder Frito recebe? Deixa eu ver lá como foi a conversa, ó, não, 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 não é isso não, tira, não é isso não, eu quero a mensagem, a mensagem falando de camarote, que tem o telefone da festa, é do zap, é o print do zap, gente, não é ainda a conversa do Eder Frito com os organizadores da festa não, isso aí, pode pôr do lado esquerdo pra mim a mensagem, olha só, atenção, se você está recebendo essa mensagem, você está convidado pra duas festas no fim de semana no sítio, e aí o foguinho, ó, ó o foguinho, envia localização e endereço apenas pra pessoas de confiança, ok? Porque todas as festas, elas só mostram o local onde vai acontecer numa lista restrita do WhatsApp e pouco antes de começar a festa, bom, isso daí foi recebido que horas, Rafa? Foi hoje? A festa começaria às seis da tarde, ele deve ter recebido isso umas duas, três horas da tarde. Não postar endereço nem localização em redes sociais. Segue a lista aí dos que vão se apresentar. DJ Pereira, DJ Solano, DJ Rafael, DJ Loudot, DJ Sandro. Aí o nosso produtor, como ofereceram pra ele essa festa, ele entrou em contato. Veja comigo como é que foi essa conversa, olha, opa! É o Éder esse verde mais claro? É isso aí, ó. Opa, tudo certo, irmão? Tô com pessoal pra comemorar o aniversário. Queria... Éder é cara de pau, hein? Queria uma informação sobre o baile da Duda de hoje, pode me ajudar? Aí responde, oi, eu sou a Duda. Tá rindo o quê, Percival? O Éder Frito tem uma técnica de aproximação incrível. Ele é discreto, sutil. A mulher pensou que ele quer ir na festa mesmo como convidado especial. A festa tá economizando aí no pessoal, hein? A dona da festa leva o nome, ela que cuida de tudo aí, ó. Oi, sou a Duda. Qual o seu nome? Onde pegou o contato? Por que que ela quer saber onde pegou o contato? Porque, obviamente, ela quer saber qual é a referência dessa pessoa pra saber se não é alguém que tá querendo melar a festa. Vão atrás do Éder Frito, hein? Éder Frito, mais do que nunca, fica em casa hoje. Aí a Duda continua conversando lá. Vamos ver o que o Éder inventou. Sim, sou a Duda. Sim, kkkkkk. Lá tá de boa. Onde tá de boa? Me avisa que nós vamos pra lá. Tá de boa? Ela deve tá falando, Perci, com relação à Covid. É, é que a gente pode depreender disso aí. Mas a Duda quer dizer que tá de boa, é o lugar, a organização, os convidados, todos selecionados. Você precisa ter uma indicação, não convide pessoas suspeitas, tudo é maravilha, veja lá com quem você fala. É isso que tá numa boa, né? Mas na verdade, o vírus, o convidado de honra da noite é o coronavírus. Aí o Éder Frito manda mensagem, olha. Eu vou trazer já a mensagem. Tem, é o que, a conversa deles? É isso, Rafa? Aí, olha, a Duda manda assim. Fechou, beleza. O Éder Frito pergunta. Esse local é de fácil acesso? Tem alguma sinalização? Porque o Éder Frito é perdido, tadinho. Ele precisa do Waze ali, senão ele não chega. Aí a Duda, olha só. Já te passei muita informação. Olha que mulher brava, hein? Parece tua sogra. Já te passei muita informação. Manda print do seu Instagram. Ah, ela queria aí saber a veracidade. Se não é fake, o que tá se passando? A Duda é esperta, hein? Ela sentiu no ar que tinha, que era gente ali de uma forma ou de outra querendo fiscalizar. Bota aí a conversa dos dois, a conversa de áudio. Deixa eu ver se a Duda foi mal educada com o Éder Frito aí. Só porque o Éder Frito acabou com a festa. Um amigo meu que sugeriu pra gente ir, aí eu queria ver, que falou de reserva, né? Eu queria ver como é que funciona, se vai ter mesa e tudo, que eu queria tentar uma reserva pra umas 10 pessoas. As mesas são por ordem de chegada. Essas reservas seriam, tipo, é só pra pôr no flyer mesmo, é tipo, pra informações, entendeu? Parou, parou. Primeiro que o Éder Frito vai ter dinheiro pra 10 pessoas? Tá? Ah, bom, mas também ele ia fazer a festa inteira dele, 10 reais cada um, dá 100 reais. Ele ia levar, o aniversário dele ia custar 100 reais. A festa não ficou cara, né? Ia ficar barata. E a menina com uma voz, a Duda, parece que ela acordou agora. Eram 3 horas da tarde e a Duda com mais voz de sono do que eu, meio dia. Vai, pode soltar. Parou! Parou! Moiar? Vem aqui. Moiar? Já pra não moiar? Moiar é o que o Hamilton mostra no helicóptero, tá tudo moiado. Hein, Percival, o que é moiar, pra não moiar? É, tem o sentido de não melar, não atrapalhar, não estragar, não fazer algo que provoque a aparição da polícia, uma intervenção policial, algo que provoque pra ficar tudo errado. Isso aí seria o moiar na gira dos fanquenos lá, não é? Ah, você é mano, né? A boa pra nós. Primeiramente a boa pra nós, como diz o Salvador lá. A boa pra nós. Então, manda a boa pra nós aí pra não moiar, vai lá. Que policial me seguiu no Instagram, mas eu excluí e tudo mais, então... A ordem de chegada, que hora que você sugere, porque eu queria levar meio que um bolinho pequeno mesmo, só pra cantar parabéns. Solta, pode deixar. Ou então levar alguma coisa pra colocar num champanhe, sei lá, só pra cantar parabéns. Parou, parou, parou. Aí não dá, né, gente? Ô, Verantunes, não tinha um produtor que conheça a festa pra ir? Pra falar com essa moça? Quem que vai... Quem vai levar... Quem vai levar um bolo no meio do baile funk? Ou então... Levar alguma coisa pra colocar no champanhe. Esse Éder é completamente 13 da cabeça. Quem... Não, volta, volta a hora que ele fala do bolo. Quem que vai levar bolo e champanhe no baile funk, Éder Frito? É claro que ela ia se tocar que você é ligado à polícia ou à investigação. Vai, pode soltar aí. Eu ia levar meio que um bolinho pequeno mesmo, só pra cantar parabéns ali, fazer. Ou então levar alguma coisa pra colocar num champanhe, sei lá, só pra cantar parabéns mesmo. É... Se eu chegar cedo, mais ou menos tem como pegar espaço, então? Oito horas, tá ótimo. O Éder Frito, que pegar espaço, Éder Frito? Você já viu os bailes funk como são? Que pegar espaço? Espaço só tem se você subir na cabeça do outro. Se Éder Frito não é normal, hein, Percival? Ele ali... Se ele for lá de bolinho, ele vai ter que levar velhinha. Bolinho e velhinha. Aliás, ô Frito, se o bolinho é bolinho, tem que ser pequeno. Só faltou você dizer pequenino, né? Agora, que conversa é essa de pôr alguma coisa na champanhe? Você tá sugerindo alguma coisa? Uma drágea? Uma cápsula? Um comprimido? Pôr o que na champanhe, ô Frito? Se coloca morango no champanhe. Mas, quando ele diz doce, o que tem de doce em festa é droga. O único doce que deve ter é brigadeiro de maconha. Mas vamos seguir aqui, vamos ver que o Éder Frito vai ser descoberto pela menina. Vai lá. Eu vou ver aqui, é porque tem um pessoal que já tá lá, entendeu? Eu vou descer pra lá umas 5, 6 horas. Eu vejo se eu consigo levar umas duas mesas. Ou se tem como ele separar umas duas mesas, entendeu? Qualquer coisa, eu não sei. Se for preciso, a gente paga um pouco a mais também. Parou, nossa. Tá generoso, hein? Quer pagar mais o Éder Frito. E a moça tá tão perplexa, ela ficou tão desconfiada dessa ligação. Vocês vão ver, eu acho que não vai ter a festa, né? Deixa eu ver o Éder Frito, o que mais ele quer. Caviar também. Pelo, relaxa. Então, deixa eu te explicar. Será dois dias de festa. A festa começa na sexta, sete horas da noite, termina sábado, seis horas da manhã. E a outra começa no sábado, às sete da noite, e não tem hora pra acabar. Não tem hora pra acabar? Como assim uma festa não tem hora pra acabar? Eu chego às três da manhã e já tô sendo carregado. Eu não aguento. Depois das três da manhã eu não aguento andar, hein, Percival? Como é que uma festa... Não tem hora. Não tem hora pra acabar. Quer dizer, vai estar todo mundo em transe. Todo mundo ligado, baratinado. Tomou tudo o que tinha direito de tomar. Ah, é êxtase, êxtase, alucinório, tá tudo no champanhe que o Éder Frito vai levar. Ele vai levar garrafas de champanhe. Agora eu tô desconfiado, Bate, que o Éder Frito vai cobrar uma taça dos convidados. Segundo, ele conversa com a Duda. Mas ele diretamente, com os convidados, ele vai cobrar mais. Ele vai faturar em cima, Bate. A menina eu acho que não botou fé nele não, porque quem é que fala que vai levar no meio de uma festa... Essa não é funk, né? Festa eletrônica. Pior ainda, é mais lotação ainda. Todo mundo bem louco no meio. E o Éder querendo aparecer com um bolo, com duas mesas. Ele quer no meio de uma rave... Ele quer no meio de uma rave colocar duas mesas, com bolo, com champanhe. Onde que esse Éder tá com a cabeça, Jesus amado? Olha, essa imagem aí de Osasco... Vamos ver, eu acho que eles vão lá pro bailão da Duda, hein? Ô, Duda, me ajuda aí, Duda. Uma o Éder Frito também. Vocês têm que mandar alguém que tem mais cara de festa. Manda o Zamataro. O Zamataro tem cara de festa. Eu também adoro festa. Adoro festa. Mas agora não dá, Duda. Não dá, não tem condições, minha amiga. Não, faz isso não. Eu sei que tá todo mundo precisando trabalhar. Eu sei que tá todo mundo precisando de dinheiro. Eu sei o que o entretenimento tá sofrendo. Sobretudo, é o setor que não ganhou nada. Enquanto um monte de setor reclama que teve prejuízo, o entretenimento nem um lucrinho teve pra ter prejuízo. Pra vocês terem uma ideia. Mas não dá. Aí o que acontece depois? Espera. Ela manda que mensagem? Falando que a festa foi cancelada? Ela percebeu que essa festa, que o nosso produtor... Ah, mas... Por que será que ela percebeu que o nosso produtor não era um frequentador, né? O Éder Frito deve ter o quê? Uns 55 anos pela cara? Uns 55 anos. Não tem cara de que vai na festa rave. Deixa eu ver aí a mensagem. Cadê? 4h37 da tarde essa mensagem. Olá. Boa tarde. Ih, ficou bravo, hein? Duda aqui. Não entendi por que pedi o endereço do evento. E depois que eu pedi a rede social, você bloqueou. Qual é? Qual foi? Ih, rapaz. Ela ficou brava que o Éder Frito descobriu. Aí ela manda ali, olha. Por forças maiores, evento cancelado. Baile cancelado pra não ter bico igual você, otário. Ih, rapaz. A menina ficou brava, hein, Éder Frito. O que que é não ter bico igual você? Tira um pouquinho a tarde. Ela ligou. Lixo que nem você o mundo tem que eliminar. Não fazer reciclagem. Ela manda pro nosso produtor. Ah, Duda, não fala assim que o Éder Frito, ele é todo encanado, ele vai chorar. Tem mais aí ou não? Terminou a conversa. Tem mais? Ah, continua, é. Aí o Éder Frito. Ah, rapaz. Vem pra cá, ó. Aí o Éder Frito. Éder Frito é abusado, né? Ele é abusado, ele é. Eu já falei pra ele, para de ser abusado, Éder Frito. Mas ele é educadinho, não é? Onde que ia ser essa festa, hein? Mogi das Cruzes? Não, minha cidade? Não, não é possível, não. No Pindorama? Ih, lá é área de chácara mesmo, é área rural, né? Aí o Éder Frito pergunta pra Duda, ó lá. A sua festa ia acontecer mesmo com a polícia e com... Pode manter a tarde, depois tira. A festa ia acontecer com a polícia e com os decretos? Aí a Duda diz pro nosso produtor, me importo, e você se importa? O Éder responde, me importo. Gostaria de gravar algum vídeo pra TV comentando sobre o evento? Ah, Éder, claro. Claro, a menina tá louca pra aparecer na televisão como organizadora de festa clandestina. Aí ela responde pro Éder, parece que vocês não se importam com o que as pessoas comem, né? Faz sobre o governo, sobre a polícia. Me dá licença, mas se quiser conversar comigo, me desbloqueia no meu número. Esse pertence a terceiros. Pode passar bem, senhor policial. Ah, ela achou que era um policial. E aí, acabou a conversa ou segue? Hein? Vem pra cá, por favor, olha. Ô, Duda, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu acho que eu sou um dos que mais brigou até agora pra retomada da economia. Mas tem que acompanhar a quantidade de leito de UTI disponível. Nesse momento não dá, Duda. Eu sei a situação apertada, eu sei que tá um monte de gente passando fome, não tem o que comer. Pra mim também seria muito tranquilo ficar aqui, já que o meu serviço é essencial, mandando só os outros ficarem em casa, ficarem em casa pra morrer de fome. Eu sei a situação de cada um. Mas a gente tá num país onde tem famílias que estão com a própria mão, pegando inchada pra abrir cova pra enterrar seus parentes, Duda. Nossa, né? Se não tivesse essa situação de UTI, dava pra ir retomando a economia. Mas agora tem que dar uma segurada, porque senão, você, Duda, Deus que me livre, Deus permita que você não pegue essa doença. Se você precisa de UTI, não vai ter como te atender, porque tá tudo lotado.